A falta foi bem marcada pelo São Paulo Leves e, constensivamente, o jogador é carregado por trás e a falta foi bem marcada. E até se não se lasse um conto ao mal era, o jogador do Almeida não era mal nenhum, não vinha mal nenhum a mão. É livre a favorecer aqui de 100 euros. Olha muito bem, ia ter feito... O Leitão agora podia ter, podia ter, de facto, o guarda-redes é muito alto, podia fazer o chapéu, mas não conseguiu, porque o guarda-redes do Almeida é muito alto, não conseguiu agarrar a bola. Mandou-a um lançamento para a equipe do Almeida. É lançamento linha lateral. Livre a favorecer a equipe de Almeida. A gente sabia que ia ser um jogo duro, mas tanta reclamação assim é demais. Tanta reclamação quanto a equipe de arbitragem, pelo menos com esse foco de jogador, é demais. Olha quando ataca a equipe, mas aliás, a calma não. A bola agarra o guarda-redes do Cláudio, ainda dentro do nosso campo. O Marga é apanhante do jogo, mas uma vez que a bola vai ter com o guarda-redes, de facto, nada a assinal. Por isso é que ele não assinalou. Não venciou em um frator e a bola ficou no guarda-redes. Bola para fora é lançamento para a equipe de Senteiras. Tira o martelo, cara. Comprido. Olha, lá vai o quê que é? Lado esquerdo. Bola para fora é lançamento para a Senteiras. O indivíduo deita a bola fora e depois pede para lançar. Isto é demais, cara. É lançamento para a equipe de Senteiras. Ajuda ao vega a tirar a bola. Manda fora. E depois pede ao ar que a bola era para eles. Isto também não vale tudo, não é? É só alguma coisa. Não vale tudo. É lançamento longo para o martelo. Já lançado. E ir à equipe de Alvega. Ainda comprida, a bola vai para sair para fora. É lançamento para a Alvega. O que ao vega a bola vai para fora é lançamento para a equipe de Senteiras. Daniel tem a bola nas mãos. Quando atingimos o minuto 20 da segunda parte. Senteiras 1, Alvega 0. Está cá a Senteiras para o Fábio Inavalho. O marido é para o Fábio Inavalho. Vai assim, não. Chega às mãos do guarda-corredo de Senteiras. E Alvega. Vai mandar a bola comprida. Ah, caiu para lá do meio campo. Mas vai sair para fora. Não, não saiu. Acabou por não sair. É a ponta pé do Livre a favorecer a equipe de Senteiras. É livre ainda não. Pedro Roldão está-se a preparar para mandar a bola cá para cima para marcar. Este livro já marcado. Mário está-se a preparar para o Fábio Inavalho, mas tira a equipe do Alvega. Ainda má. Kikas com a bola. É rasteirado, o árvore nada marca. O árvore é rasteirado, o Kikas, mas o árvore nada marca. Bola para fora, é lançamento para a Senteiras. Kikas foi rasteirado, mas o árvore nada marcou. Talvez o árvore tivesse tosse e não tivesse visto. O Mário está ali no chão com dores, está a queixar-se das costas. O Sato também tinha sofrido um toque há pouco tempo, está a queixar-se no chão com dores e manda vir o massagista para dar assistência ao Mário. O jogador Mário está a receber assistência. O Sato também tinha sofrido um a cabo